Há muita coisa que é perigosa aqui. A iliteracia digital, vou dar um passo maior e vou torná-lo um umbrella maior ainda. Vamos chamar-lhe iliteracia tecnológica. Não tem que ver só com digital, é tecnológica. Ou seja, uma empresa que neste momento, imagina-se, uma empresa de consumer goods, vamos andar uns anos para trás, que dormiu no pedaço na altura em que tinha que fazer o saneamento digital e tecnológico, para poder ter uma boa solução de e-commerce, naquela que mais preparada estiver no futuro é aquela que vai dominar. Ah, pois há outra coisa que é perigosíssima em relação aos fenómenos digitais e tecnológicos, principalmente os digitais, que nós sabemos, estamos nisto há mais tempo, que é o digital ter um defeito terrível em nível económico, que é muito injusto e é uma forma de capitalismo em esteroides, que faz uma coisa que eu acho horrível e que acho mesmo. E atenção que eu sou um tipo muito liberal e quem me conhece sabe até perigosamente liberal, como alguns amigos meus dizem. Mas há uma coisa que me faz impressão, que é o digital é muito bom criar monopólios naturais. No digital os monopólios naturais acontecem rapidamente. O maior exemplo deles é o Google. não é? Não, não, é óbvio. E portanto, o digital é muito bom criar fenómenos de monopólios digitais muito rapidamente. É Amazon, vai-se aluno retalho. E portanto, qualquer indústria que não se tenha preparado digitalmente e tecnologicamente para poder combater o aparecimento desse futuro monopólio, está a contribuir para que ele exista. E ao estar a fazê-lo, está a pôr em causa postos de trabalho, está a pôr em causa uma economia concorrencial que se desenvolva e que torna o mundo melhor. Portanto, sim, é perigosíssimo nesse aspecto. Mas ir por outro lado, é mesmo perigoso a nível governamental. Tipo, a iliteracia digital e tecnológica leva-nos ao facto que hoje em dia se possam, com toda a sinceridade, eleger tipos como a Trump. É isso que acontece. O fenómeno das fake news que leva pessoas a ficarem chocadas como é que uma coisa como a Cambridge Analytica aparece e como é que aquilo é feito. Aquilo é peanuts para quem trabalha nesta área. É um bom fenómeno de targetização com... Eu nem vou dizer bom conteúdo, vou dizer conteúdo aceitável para o objetivo e que a coisa funciona. Claro que de repente acordaram para um fenómeno que é tipo, perante uma candidata que teve alguns defeitos na sua campanha, porque não... Isso depois depende da análise de cada uma, não se mexeu o suficiente para ir a alguns estados que devia ter ido, contou com alguns resultados de sondagens que não estavam completamente corretos em relação à veracidade do que estavam a dizer. Perante um candidato que se mexeu mais que os outros, gosto-se ou não dele, eu não gosto, fico claro. Que se mexeu mais que os outros, que conseguiu ser um fenómeno diático onde tinha que ser um fenómeno diático. E que ao mesmo tempo conseguiu... E aí isso há de ser aprovado. Conseguiu roubar a eleição através de uma grande ajuda de um país estrangeiro. E que grande parte do fenómeno foi a criação desses botes de fake news que iam injetando pequenos clusters esquecidos de votantes através das redes sociais. E a literacia digital torna-se principalmente perigosa nesses estermos de quem faz decisões políticas.